Se vocês entram, na maioria dos cursos de inglês hoje, vocês vão ver que as paredes são coloridinhas, tem bichinhos, sabe? Existe um apelo para o público infanto-juvenil. Com certeza. Por que vocês acham que isso acontece? Porque o aprendizado nos primeiros anos de vida é muito mais fácil. Inegável. Mas tem um outro motivo também. Por que eles não querem ensinar adultos? Quem liga para adultos? A gente ama as crianças dos anos, fala aí. Porque se tu coloca teu filho num curso de inglês, tu só vai tirar quando ele terminou o curso de inglês. O adulto, ele entra, sai. Passa um ano, volta. Ele é muito inconstante, ele não é interessante, sabe? Devido à agenda de viagens, de várias outras... Não é prioridade para eles, né? Não é prioridade. Então, evidentemente, não está errado. As escolas estão certas em colocar todas as fichas realmente no público infanto-juvenil, porque é o que vai dar o sustento deles. Escolas de ensino bilingue, acho ótimo. Maravilha. E vamos ensinar a gurizada a falar inglês. Sim. Só que, evidentemente, qual é o efeito que isso dava do outro lado? Muitos profissionais dizendo, puta, cara, eu preciso estudar inglês, só que eu não consigo o tempo. Ou então eles me põem numa sala cheia de gurizada, que não é a mesma coisa, eu preciso de uma coisa. Aí eu comecei a perceber, não, espera um pouquinho, tem um nicho aí, cara. Tem gente que precisa estudar inglês. Eu me lembro, tinha alunos meus que chegam assim, teacher, pelo amor de Deus, não tem uma outra coisa para a gente ver nisso aí. Eu tenho uma reunião amanhã muito importante com o fornecedor, eu estou aprendendo a comprar picolé em inglês. Está errado isso. Eu falei, cara, esse cara tem um ponto. Eu comecei a ir atrás de material de business em inglês e comecei a partir para a minha carreira solo, entendeu? Saí de lá. Pegou o nicho que estava meio que abandonado ali sem inglês. Gente, isso foi em dezembro de 2003. Caramba. E de lá para cá... Não te faltou aluno. Não faltou aluno. Não parei. Graças a Deus. Caramba. Tem muito... Devo muito àquela escola de idiomas. Aprendi muito. Aprendi a dar aula lá. Mas a gente tem que... Sim. Andar, né? Sim. Às vezes tem um nicho abandonado e a pessoa que consegue enxergar isso e pegar... É. E tenha o dom... Não sei se chama de dom ou de, enfim... Vontade de fazer e consegue se destacar. Tem um amigo meu, Yuri, que ele dá aula para pessoas que vão prestar vestibulares em cursos de alto nível em faculdades fora do Brasil. Uau. Então, é só curso assim, sabe? De quem está indo fazer um mestrado, doutorado, sei lá o quê. Então, não é que ele dá aula de inglês. Para você começar a aula com ele, você já precisa ter um inglês ultra avançado. Que nem o cara não tinha. Porque ele vai dar aula... É. Ele vai dar aula sobre a disciplina. E é tão específico... E é engraçado porque eu falo para ele assim... O quão bom ele é, significa quão menos aula a pessoa precisa. Só que quão menos aula a pessoa precisa, menos dinheiro ele ganha. Então, para ele ser muito bom, ele precisa ganhar menos dinheiro. Mas ele é meio doido, né? Inversamente proporcional. Só que, obviamente, como ele é muito bom, a aula dele é muito cara. Só que ele trabalha nos horários... A gente foi vizinho já. Ele trabalha nos horários, assim... Tipo, às vezes eu chegava... Lembra quando a gente se conheceu que eu estava morando ali perto da Vila Mariana? Sim. Ele era meu vizinho de porta. É, eu lembro o que você falou dele. E, às vezes, eu chegava e mandava mensagem assim... Uri, já jantou? Não respondi. Era umas três da manhã. Ele, ô, desculpa, acabei de acordar. Tenho uma aula agora. Porque ele estava dando aula para alguém que estava... Putz... Sei lá. Sabe, Dudu? É, o fuso horário é cruel. É, então era tipo assim... Era alguém que estava, sei lá, na Espanha, mas que só pode às cinco da manhã. Nossa senhora. Da Espanha. Então, ele tinha que estar disponível aqui. Só que daí o outro aluno dele estava no Japão e só pode às quatro da tarde. Então, ele tinha que estar disponível aqui. Meu Deus. Ele dá aula para a gente do mundo todo. Ele dorme. Então, dorme nos intervalos. Mano. E ele... Yuri Rogachenko é o nome dele. E ele dá aula... Só que, assim, é a galera que faz aula com ele. E daí eu falei para ele, mas escuta, como que divulga isso? Porque, entende, não é uma coisa que... Você não vai pegar o anúncio no Facebook? Porque quantas pessoas estão querendo fazer? Ele falou, eu não preciso. Porque cada pessoa que faz aula comigo e entra, vem mais dez. É. Porque quem está querendo entrar, está de olho em quem entrou. É. Como que tu fez para entrar? Tive aula com esse cara? Não, é. E a propaganda boca a boca é a melhor. É isso. Ele não fica sem aluno. E olha a loucura de como ele... Eu acho essa história tão incrível. Porque tem um livro, que é uma... Tipo, uma bibliazona, assim, de estudo. De testes para você começar a estudar para esse negócio. E um dia ele estava na casa, um amigo dele... O Yuri sempre foi fora da curva, assim, de inteligente. Mas ele estava na casa desse amigo dele e o amigo estava estudando para isso. Não era um plano da vida dele. Era do amigo. O que você está fazendo aí? O que é isso? Ah, um livro de não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, esse tal. Aí o Yuri catou, abriu, resolveu a primeira. Acertou, meu amigo. Ah, tá, beleza. Faz a próxima aí, vamos ver. Tipo, você deu sorte de principiante. Aí o Yuri, segunda. Pá, resolveu. Aí a terceira. Pá, resolveu. Na décima, meu amigo falou, para! Me ensina! Porque o que você está fazendo aí, caralho? Você está pegando esse livro a primeira vez. Eu não entendi. Exato. Para tudo. Para tudo. Você vai fazer comigo agora e vai me ensinar. Então ele começou com esse amigo dele. E aí o amigo, 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 amigo. Hoje ele vive disso. Caramba, cara. Que loucura, né? A gente nunca sabe. Só que olha o tamanho desse nicho. É aqui, ó. É o nicho do nicho do nicho. Não.